Oi gente, aqui outra vez para mais um minuto Direitos Humanos. Hoje você vai conhecer a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que compõe o nosso ministério. Vem com a gente, vem! A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos é o órgão responsável por receber e analisar todas as denúncias de violações de direitos humanos em todo o país. Depois que ela recebe, ela encaminha todas essas denúncias aos órgãos de proteção espalhados pelo Brasil. Entre as principais ferramentas oferecidas pela Ouvidoria Nacional estão o Ligue 180 e o Disque 100. O Ligue 180 atende as mulheres. Já o Disque 100 cuida de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, comunidade LGBTI, quilombolas, povos tradicionais. Para atender todas essas pessoas, temos ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil, o site da Ouvidoria e o atendimento pelo Telegram e pelo WhatsApp. Todos esses canais funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábado, domingo e feriados, e ainda em três idiomas. As ligações para o Disque 100 e Ligue 180 podem ser feitas de todo o Brasil e de muitos países. É de graça, confidencial e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular. Nós estamos aqui para te ouvir.